Tava em baixo, tava em baixo. Quebrado o porto? Ah, não. Tava fechada. Deixaria ela quebra, que coisa. Você viu o óculos? Aqui é o pai, caralho! Aqui é o pai, caralho! Muito obrigado pela oportunidade. Dropei, dropei. Dropei, dropei. Cara, se você tá cansado de vender as suas skins por menos de 50% para grandes lojas, ou mesmo tentar achar uma skin legal e pagar um absurdo 80%, 90% por elas, não pule esse vídeo e eu vou te dar a melhor dica de todas. Aqui embaixo vai ter o link do maior grupo do mundo de feira livre de skins, onde você pode comprar e vender itens de skins direto das pessoas. Tem por cento grátis sem cobrar taxa alguma. Você só vai precisar acessar esse link. Não se esqueça de participar dos três grupos e você vai estar concorrendo ainda. Além de ganhar dinheiro, comprar mais barato e vender por um preço justo, você vai concorrer a sorteios todo mês, se você estiver participando do grupo do Facebook, do grupo reserva do Facebook e do grupo do Telegram. E aí Ué? Ué? Vamos! 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 Super, brother! What are you? Are you playing with your head, brother? Flashing? Flashing to your right? Flashing to your right? Flashing to your right? Hello? Our guy is out long. There was a guy playing for it. I'm gonna take that while he... Rest in peace, my friend! You got it, man! I'm gonna flash over. Flashing? Oh, wait. All inside. Step around. Nice. You killed the pick-up from me, bro. I killed B. This guy is so scared. Hoping long. Tell this guy. Oh, my God! That was fucking insane! Oh, my God. Okay. You're page? You can use it. Cool! I was into space. Ahead left? That way! Pode dropar, pode dropar Pode dropar Que é nois Vamos buscar, guys Vamos buscar, confia Tem um corno aqui, ó Vai Rampa, rampa Vai Tem nas costas, costas, fundo Aí, comeu, comeu, base Flecha, fundo Vai ter um fundo aí Caraca, comeu, comeu Nada base, nada base Tô mirando costas, guarda costas fundo, pode ter Tem flash Fundo, fundo, fundo de AWP Nossa, tá em choque Valeu pelo Onage, mano, eu te amo Ct, 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 ct Tem dois aqui, tem dois aqui comendo Tem um ct, tem um ct Boa linha Vara, vara linha, vara, nunca erra Boa linha Vem Boa linha Ah, tá aqui, tá, o último tá lá, o último tá lá, relaxa Calma Relaxa, bomba é nossa Tá Bomba é nossa, entrega não, hein Ah, que medo Smoke Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Ai, meu Deus Vou comer ele Bora É agora Eu vou se consagrar Vambora Não, meu Deus do céu VAMO VAMO É isso aqui Tá, cai, shota Tá, cai, shota Vai aí, Fábio, vai, gente Pra eu deixar lá É Vai lá Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai C4, gente Vai Vai Não te acredita, não Não te acredita, não Não te acredita, não Você tá dando no kit, por quê Você sabia que quando você perde uma partida no CS é devido a uma dessas três coisas? Os adversários eram melhores que você, seu emocional estava abalado ou você poderia ter feito mais pelo seu time. É por isso que o Guia Global vai te ensinar a ler melhor seu adversário, trabalhar seu lado emocional in-game e claro, com aulas dos melhores pro players do Brasil, você vai chegar no tão sonhado global. Não perde tempo, acesse já o link da descrição. Bateu no fundo de cara Tinha um bombe jato ainda Carro Oh meu Deus, da esquerda e da direita Platação no fogo Fio na sala Olha a base Rampa, rampa, rampa Ah, subiu o ramo Barana Nossa, essa massa é muito ruim Quer comer ele? Boga aí Zé, boga aí Me dá pra base, me dá pra base que sai Fogando o best que ele não tá? Nossa aí, nossa aí Acabou já, acabou já É B também, ele tá B também, cuidado Fogo, fogo, fogo 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 C4 Fogo 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 Não vai passar o som muito OHH Mita BITCH!